Olá gente, bom dia para quem vai assistir esse vídeo de dia, boa tarde para quem vai assistir esse vídeo de tarde Boa noite para quem vai assistir esse vídeo à noite Eu quero falar hoje uma coisa muito séria com vocês Assista esse vídeo aí, que depois desse vídeo, vou fazer um comentário sobre esse vídeo Mas, antes, dê aquele like, dê aquele joinha, assista, compartilhe Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí E deixe um comentário que eu estarei respondendo os comentários A Globo fazendo entrevista É sobre o hospital lotado? Sobre mortes? Por que vocês não falam de vidas? De pessoas vivas? De pessoas curadas? Por que? Eu já fui cuidado do Covid, e aí? Por que você não dá uma entrevista minha lá na Globo? Vamos falar de pessoas que viveram, de pessoas que se recuperaram O que vocês acham? É a Globo, tem que ser Não tem outro jeito, eles trabalham assim, mostrando o lado negro Um excelente hospital, estou com um paciente hospitalizado aí Tivemos um excelente atendimento, e olha o que a Globo está fazendo Ele aqui, o repórter, foi procurar a gente ali na porta Para falar de hospital lotado, e pessoas que morreram, e pessoas que estão doentes O que vocês acham disso? Ó Ficou o microfone dele ali, está tentando esconder, mas vamos filmar, vai A Globo, como sempre, né? Ou seja, oposição do nosso governo, que está fazendo um excelente trabalho Coitados, viu? Vamos falar de vida, você quer entrevistar eu? Que já fui curado do Covid Eu já fui curado do Covid, pode ser? É, gente, lamentável Se vocês quiserem continuar, não é à toa que tem a hashtag Globo Lixo Vocês viram aí, gente? A Globo com o repórter, tem mais um camarada lá Foram, é... Foram filmar o hospital Dizendo que o hospital estava cheio de gente com coronavírus Sem espaço Sem leito Lotado Aí chegou um camarada lá Filmando Dizendo Que o hospital não estava com gente cheia de coronavírus lá Que ele tinha acabado de se recuperar do coronavírus Tinha sido curado do coronavírus naquele hospital Falou para o repórter entrevistar ele que tinha sido curado E o camarada dobrou a costa Virava, não respondeu nada O repórter Escondiu o microfone da Globo Que ele não queria que visse Que era da Globo Gente Vocês acham que essa emissora Chamada Globo Apedidada pelo deputado Globo Lixo Dá para acreditar nessa Globo? É, ele não quiser entrevistar o camarada que tinha sido recuperado Tinha se recuperado do coronavírus Mas estava lá filmando Na frente do hospital Dizendo que o hospital estava cheio De gente Com coronavírus Ô Roberto Marinho Eu sei que tu não está vivo mais, não Vocês da Globo aí Dá para vocês tomarem vergonha na cara? Falar a verdade? Para que vocês estão falando isso? Para prejudicar o Bolsonaro? Só porque o Bolsonaro cortou a verba Que vocês recebiam do PT Para fazer propaganda política para o PT? É isso? Vocês falem a verdade Falem a verdade Doa quem doer Bom gente É esse o recado que eu tinha para vocês hoje Tchau Um... Bom gente Tchau Tchau